Oi gente, tudo bem com vocês? E eu vim com mais um vídeo preparativo Amanhã é sexta-feira, então amanhã o dia vai ser muito corrido e aí eu vou trazer um vlog do dia amanhã, tá? Um dia antes da festa E o imô tá ali, a gente jogando videogame, oi imô Tá animado pra festa? Gente, outra coisa, não liga Tá do jeito que eu tô, porque vocês sabem Igual a roda de festa, dois jovens acabaram, até com a olheira desapareceu, desde ontem, tá pra ir Nem dormi direito, totu Então, deixe pra lá qualquer tipo de coisa, tá? E vamos ver Então, gente, olha a toalha de mesa Eu coloquei flash, tá gente? Porque como tá à noite, pra vocês verem melhor Ela é toda de crepom, eu fiz ela bem grande porque aí fica de lado também E eu coloquei fita aqui na borda, olha, fita aqui também E é super fácil de fazer gente, eu ia gravar mas eu fiz ontem e eu tava muito cansada, muito irritada então eu não gravei A camada eu fiz bem pequenininha Olha, gente, mas é muito lindo e fica muito perfeito Mô, ali de novo Para o jogo, Mô Aí, gente, vamos ver aqui, né? Primeiramente, vamos aqui O banner tá ali, né? Aquela coisa mais linda do planeta Porque vocês sabem, né? A gente, a gente Né? Mãe Enfeita esse tipo de coisa Então tá ali E eu vou enfeitar algum canto que eu nem sei ainda Coloquei essa fotinho dele aqui nesse quadro Porque tem muita coisa amarela como eu disse a vocês E aí eu vou colocar um detalhe branco Então eu coloquei esse quadro branco E a tia dele chegou aqui hoje com esse quadro, gente Vermelho Tema da festa Vê que perfeito E eu já coloquei também uma fotinho Não sei como é que vai ficar na mesa Mas vai ficar as duas fotos Um topo de bolo Eu nem ia comprar Mas eu vi esse tema do Mickey E eu quero o bolo bem pá, né, gente? O bolo vai ser amarelo Porque a tia dele vai fazer glacê Então Eu resolvi comprar esse e veio no meu parabéns E eu nem abri ele Mas ele veio uns canudinhos pra segurar A vela Olha O desenho do Mickey Olha que bonitinho, gente E eu comprei essa de um ano Porque, como eu disse a vocês Eu quero algumas coisas de branca Tem muito preto Vermelho e amarelo Então eu comprei essa vela E ela tem glitter Ele ganhou essa Essa letra aqui Ó, gente B Da tia dele também Que ela chegou aqui hoje Então, gente Super lindinha Essa letra B Aí, né Como vocês viram Acende Olha que lindinho Amei mesmo Eu também vou deixar na mesa Como é branco E eu disse a vocês Que eu quero detalhe branco Então foi essas as coisinhas Aí aqui tem Guaraná Ó, gente Tem muito Tia Guaraná, né Graças a Deus Ali também tem mais Guaraná Geladinho, ó Gente Pra dar Pra eu colocar Pra gelar Pra dar as crianças Eu coloquei Eu comprei Daqueles mini Que é pra colocar Nas sacolinhas Amanhã Como eu vou trazer O vlog pra vocês Aí eu mostro Eu arrumando As sacolinhas Eu espero muito Que vocês tenham gostado E outra coisa Se você quiser Aprender a fazer A toalha de mesa Assim De crepom Que fica na borda Da mesa Na frente Pode ser De qualquer tema Gente Ó, é só você mudar a cor É isso, gente Espero muito Que vocês tenham gostado Se você gostou Deixa o seu gostei Se não é inscrito Se inscreve no canal Tá, gente Então é isso Um beijo E até amanhã